O São Paulo não conseguiu o título, passou raspando e se viu na necessidade, até por conta da nova comissão técnica que atua, que gosta de um time de uma outra forma, com três zagueiros, etc. É diferente do Flamengo, que manteve o Rogério Senni. É diferente do Palmeiras, que manteve o Abel Ferreira. Aquela situação da semelhança do Crespo com o Diniz, ela se diluiu na primeira partida do Crespo. Ele joga num sistema diferente, joga com uma atitude diferente, quer jogadores diferentes. Então, os jogadores queridos do Diniz, você pode ver, né, Tironi? Todos estão sumindo do mapa. Tietê, Vitor Bueno, são jogadores que não estão nem nos planos do Hernan Crespo, que prevê outra situação. E aí o São Paulo se viu na obrigação de contratar, inclusive mudando o perfil, jogadores mais experientes, né, que estão chegando. Aí tem aquela distinção, tem um limite para a contratação. Eu tenho 10 milhões para investir em reforços. Isso aí incluindo a comissão técnica de contratação, porque o São Paulo pagou pela comissão técnica. E o São Paulo está respeitando o orçamento para investimento em contratação, aquela coisa do balanço. Agora, na folha de pagamento, até agora, não houve redução. Pelo contrário, houve um pequeno acréscimo. Saiu o Juan Fran, que era de fato pesado, mas chegaram vários outros pesados. E o São Paulo não resolveu uma situação dos dois, talvez das duas maiores, dos dois maiores salários dessa folha de pagamento, que são Daniel Alves e Hernanes. O Crespo não quer abrir mão do Daniel Alves nunca. O São Paulo também não quer. Ele é o jogador mais caro do time. O São Paulo deve uma grana violenta da temporada passada. E o Hernanes é aquela coisa. O São Paulo lida com todo o cuidado, que é o jogador da casa, o jogador que foi campeão, etc. Então, o São Paulo trouxe bastante gente, só abriu mão, na verdade, do Juan Fran. E não resolveu ainda as situações do Daniel Alves e do Hernanes, que são os dois pesados da folha de pagamento. Então, a folha de pagamento do São Paulo está do nível do Flamengo, a do Palmeiras, a do Atlético. Isso pode estourar daqui a um tempo. Qual?